Capítulo 13 Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo às aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que houve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas focam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Jesus lhe propôs outra palavra, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu, O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, O senhor não quer que a gente vá arranque o joio? O dono da casa respondeu, Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no nos feixes para serem queimados. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser a uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram. Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol, no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou, Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam, Sim. Então Jesus lhes disse, Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.